No ano de 2017, aqui na cidade de Rolim de Moura, foi implantado o monitoramento nas ruas e avenida do nosso município. E a equipe está aqui no 10º Batalhão da Polícia Militar para falar com o Comandante Rodrigues, da 1ª Companhia. E vou falar, Comandante, como é que está sendo o trabalho do monitoramento? Esse monitoramento, as câmeras estão todas funcionando na nossa cidade? E invista que a população tenha essa dúvida e a gente veio aqui para a gente conversar um pouquinho com o senhor. O monitoramento foi instalado em 2017, graças à parceria da Polícia Militar aqui em Rolim de Moura, junto com o Poder Judiciário, a Associação Comercial e dentre outros parceiros, Rolinete e outros parceiros que foram possibilizar esse empreendimento. Hoje ele está funcionando, ele esteve um tempo devido a algumas dificuldades, ele não deixou de ser operado, só que hoje nós estamos com uma capacidade melhor de atendimento. Nós aumentamos a questão na quantidade de câmeras, inicialmente foram instaladas 21 câmeras, hoje nós estamos operando com 14 câmeras, devido que algumas estão com alguns problemas técnicos, mas já está sendo resolvido. A tecnologia através do monitoramento é muito importante para o serviço policial. Anteriormente, só a fim de sintetizar como era feito, anteriormente era feito em salas distintas, hoje nós operamos em uma sala só. De fato, vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai fazer umas imagens, de fato hoje o policial que está operando a câmera é o mesmo que despacha as viaturas para a ocorrência, ele não precisa esperar receber a informação de outra unidade, por exemplo, em sala separada para mandar. Então, o que acontece? As câmeras já estão em pontos estratégicos, aproveitando já para avisar a população, nós estamos em outro estudo técnico para mudar algumas câmeras de posicionamento, nós afirmamos que algumas câmeras não estão adequadas ao local que estão instalados, porque ora não tem tanta necessidade e ora tem locais que haverá necessidade por conta do aumento de alguns índices criminais na nossa cidade. Então, nós vamos fazer alguns estudos de modificação das câmeras, já está em andamento para melhorar o atendimento à população. Um outro fator, e aqui eu já quero avisar a população, que as câmeras não são utilizadas e talvez até já foi ventilado isso em alguns grupos de WhatsApp, em situações virulizadas, elas não estão ali a verificar a placa para ser lavrado alto de infração, por veículo atrasado, cartaz sem cinto, isso jamais aconteceu e jamais vai acontecer. Essa não é a finalidade do vínico de multidão. A finalidade do vínico de multidão é combater os ilícitos e ajudar também a questão de possivelmente desvendar algum crime que venha a acontecer. A questão de trânsito, especificamente falando de trânsito, quando você é autuado no trânsito, nós temos a patrulha de trânsito e também as outras patrulhas quando envolvida. O vínico de multidão não está ali e não vai acontecer, e também creio que essa é a ordem do nosso comandante de batalhão é ficar observando placas de veículo para ver se esse veículo está com licenciamento atrasado, não é essa a intenção. Quando a câmara é projetada sobre um veículo para ver se há algum ilícito acontecendo ali ou se esse veículo foi ou é roubado, isso de fato acontece. Tanto é verdade que nós já está, já foi liberado pelo Poder Judiciário, é uma contribuição baseada num projeto que foi feito de uma câmara. Essa câmara vai ser adquirida em breve agora, por esses dias, a questão para fazer leitura de placa. Então nós vamos colocar essa câmara num ponto estratégico na cidade, obviamente nós não vamos falar aqui porque é ponto estratégico, isso faz parte da questão do policiamento. Mas já existe uma câmara, vai ser comprada justamente só para ler placa de veículos. Então o veículo entrou na cidade, saiu da cidade, se esse veículo for roubado, se esse veículo for furtado ou alguma situação do tipo, essa câmara vai nos dizer qual é a situação desse veículo. Mas no que concerne a trânsito, isso não está e não acontecerá aqui por parte do comando da Polícia Militar em Rolim de Moura. Geralmente esses veículos que são utilizados na prática de crime já são produto de outro crime, ou seja, furtado, ou seja, roubado, ou seja, adulterado. Então com essa câmara que vai ser instalada, a gente vai poder realmente verificar qual a situação daquele veículo. E vai colaborar para melhorar o atendimento à população. A gente que agradece, Cleiton, mais uma vez, a Rolim Notícias, o Estúdio Max, que realmente tem sido um parceiro da Polícia Militar em Rolim de Moura. Dizer à população para ficar tranquila quanto a essa questão, mas novamente, porque geralmente isso sai pelos grupos do WhatsApp, a gente sabe muito bem disso, de fato não tem nada a ver com o trânsito, nós não trabalhando dessa maneira. As câmaras estão aí para ajudar na diminuição dos índices de criminais, bem como para as práticas de ilícito. Obviamente a gente não faz ampla divulgação, porque faz parte do serviço policial a questão do sigilo, da informação, algumas coisas referentes às informações de serviço. Mas a população também, em querendo, qualquer dúvida que tiver, eu volto a repetir, nós estamos hoje funcionando com 14 câmeras, 14 câmeras bem posicionadas, algumas realmente nos dão informações bem precisas. E a nossa intenção sempre é melhorar o serviço e o atendimento à população de Rolim de Moura.